Vem sobre nós Espírito de amor Mostra o teu poder Tua graça e os teus dons Vem soprar em nós o teu querer Vem Santo Espírito Habitar neste lugar Transforma os corações Vem mostrar a imensidade Do teu amor Vem restaurar nosso viver Nos ilumina Com Tua luz Senhor Vem Santo Espírito Habitar neste lugar Transforma os corações Vem mostrar a imensidão Do teu amor De Tua paz Estás entre nós Podemos sentir Tua presença A nos tocar Vem restaurar o nosso viver Nos ilumina Nos ilumina Com Tua luz Senhor 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 Amém. Amém.